Te levo pro meu apê, pra fazer o desbaratino Ela é inventador de cabeça, que o corpo tá mole, a impressão tá caindo Se não quer fazer amor, pode fazer uma coisa Vai mulher, se ajoelha, aproveita a noite toda Vai mulher, se ajoelha, aproveita a noite toda Fica de quatro com a mão no chão Vai! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Pega visão PH Shake do Youtube, é outra parada, entendeu? É só o de purugão Toma, 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 toma sua gostosa Joga, 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 joga Aê, joga sim, mulher, joga, 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 que eu quero ver Vai, vai, vai Joga, 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 joga Aê, é o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude e quem odeia assiste de camarote Wesley Gonzaga é o nome do homem